salve salve rapaziada e aí tranquilo quem fala aqui com vocês é Jailson canal CBR 84 então rapaziada tava com vontade de sair agora tarde e resolvi pegar aqui a nossa Twister 250F e fazer uma marcha a marcha né tentar pegar algum trecho desta que esteja propício para fazer isso se a gente encontrar para fazer a lembrando que foi maior galera no último vídeo que eu gravei com o mf750 vídeo muito bacana porém bugou o áudio e fiquei só com o resultado do vídeo felizmente tinha ficado muito massa a gente deu algumas voltas aqui na minha cidade no interior e a moto dele mil cilindradas escapamento esportivo então eu ia ficar do show o áudio se tivesse ficado com né mas paciência vão ter outras oportunidades para aqui só para dar aquele foco na motinha né dá um zoom aí na moto tudo ok moto muito responsa velho e atende bastante o piloto e bora fazer uma chamacha antes que a escureça total eu vou tentar fazer da maneira mais segura claro até porque eu tô sem proteção alguma eu tô de bermuda camiseta mas eu vim só pra meter marcha mesmo deu um trecho de reta ele não fica tão próximo mas bora tentar ir até lá o problema é que tá tendo muitos assaltos aí roubando muita moto na região e aqui tem algumas entradas de cidades vizinhas que é onde tem maior ocorrência então a gente tem que estar com cuidado redobrado aí prestando atenção em itens na pista pode ser um indicativo que a galera tá colocando alguma coisa aí para a gente parar e eles estarem efetuando o assalto na rua agora sai agora sai e a de lei a gente tem que andar com gasolina sobrando aí a gente você tá numa precisão tem que sair não tem gasolina aí é de lascar nessa hora de ultrapassagem principalmente eu sinto muita diferença e muita falta da cbr é muito mais rápido mais seguro tá andando com ela o celular tá quase caindo aqui do bolso velho e aí eu falei que eu tava sem parametragem nenhuma para rapidão aqui ó e de boas e guarda aqui que eu não quero perder não vai e rapidão aqui ó tchau esqueça e aí a gente não consegue pegar tanta velocidade que o vento tá ao contrário a gente tá contra o vento no caso chega a balançar a moto outro fator distinto aí da cbr é verdade é muito diferente para quem tá acostumado com uma moto mais alta cilindrada você vem para uma moto mais baixa cilindrada você sempre vê grandes detalhes com isso Lembrando que também, minha primeira moto foi essa daqui, né? Foi essa duxa de 250, então minha referência de potência de andar já é uma moto de 250 E aí 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 Oh, rapaz Ele não está muito longe do nosso destino, não De volta, na nossa ponta, de volta O nosso ponto de volta vai sair lá na frente, após aquela torre de água ali Quando a gente subir lá naquele, naquele outro pico lá na frente, no segundo Quando aquele segundo carro apareceu lá Aí tem uma reta boa E dá para a gente ir fazer o nosso marcha-marcha aí da Turista Eu estou achando que está entrando muito vento nesse capacete Fico pensando em trocar Porque depois de 120, 130 km Já sinto muito ruído dentro do capacete E numa viagem longa, isso começa a incomodar Aí E aí E aí E aí E aí E aí Nessa velocidade Com esse carro na frente A gente tem que ter a noção Da potência da nossa máquina Do tempo de resposta dela E da distância do outro veículo Fica aí galera A gente tem que ter a noção Os caras estão com frio Se eu já andava Porque 70km, 80km Nessa via aqui Complicada A galera querendo passar Mas tem muito carro vindo de frente A gente tem que ter a noção A gente tem que ter a noção Chegamos 14km De partida pra cá A gente vai chegar lá em cima E desce aí no Macha macha E volta pra casa tranquilo De boas demais Eu acho que pra twist a gente tem espaço pra fazer isso Mas pra CBR Mas pra CBR Na velocidade final 240 Esse trecho de puxa Que a gente não consegue fazer esse macha a macha Com a CBR Tem que pegar uma Estrademas pra fora Pra poder Tá fazendo com mais segurança Meu irmão Meu irmão Só tem o de moto aqui Tem que morar Galera com carro Carro bom Bota pra andar Isso mesmo Tem que botar pra andar Já posso mudar Bora parar Só se eu retorno aqui de boa Depois de a curva a gente faz isso Tem que botar pra andar É, chegou a hora aí do macha macha Bora tentar fazer tudo certo Não vem ninguém lá, não vem ninguém cá Com o pôr do sol Bora deixar aquele capitão na frente se afastar um pouco Tem que ter nosso espaço Não vem ninguém atrás Tá suave demais Não sei vocês, mas eu quero tomar café até 5 e meia da tarde Então, bora cuidar Primeira Terceira Quarta Quarta Vai acabar a estrada Chegou não, chegou não Chateado Travou em 133, eu acho Libera a potência aí, Honda Bem macha Bem macha Porém, depois que eu comecei a andar na CVS Aqui pra mim tá tranquilo Demais Que curva, tá show Show papai Vem sem corde boy, vai ficar massa Tem que treinar pra fazer mais isso Inclusive, deixa aí a opinião Vocês preferem ir com corde, sem corde Gravar tudo de uma vez Eu venho tentando tirar algumas Besteiras aí que eu falo Mas eu vou deixar tudo completo mesmo Perigo na ficha Mas se ligue só Bota aí toda apagada Isso é um perigo Bora animal, só esse outro Bota aí Bota aí Bota aí Olha que atuja anda Vamos fora Pegou a reserva agora Ah, deu 30km só ainda pra andar Só isso Olha essa besteirinha aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Na hora das coisas em alta velocidade, galera. Eu tô com mais esporádica na CVR, né? Então, mesmo que eu aprendi lá, agora eu aprendi aqui. E se eu ficar afobado aí, eu correr o risco aí, sofrer um acidente. Mas agora não dá pra andar, tá andando. Deixa um pouquinho pra trás. É, esqueça. 139, caramba. Naquela hora não deu. Galera, vocês não tem noção de como é, tá acima de 130. Sua percepção começa a mudar. Quando a gente tá ali em 200 por hora, é imoral. Você só vê o final da reta e várias coisas passando na sua lateral. porém, você não consegue distinguir o que é. É você confiar na estrada, confiar na sua pilotagem e confiar, claro, na sua moto. Porque não tem como. se não consegue, vai distinguir nada. Depois de 200. É, confiar aí. E aí Chegada Agora é só cortar o final da aventura Eu acho muito massa esse sistema da CBR Muito bom Deu um putozinho aqui em cima Clicou Dois alta Da CBR é o mesmo botão Que você dá o exalta pra ficar Aí você aperta pra baixo Aí ele dá o porta Eu prefiro esse sistema da Twister Deixa eu de preferência Eu acho mais acessível Tá no dedo indicador do que no polegar É galera Então chegamos Depois de Quantos quilômetros 33? Aff Vou filmar ali Vou abrir aqui um pouco a viseira Que eu fico só com uma viseira escura direto No capacete Apesar da gente estar dentro do horário permitido Pra viseiras escuras e Laminadas Camalhinha e etc Tá um dia Não tá nublado Não tá nublado Não vai estar tanto escuro mais cedo E prejudicar bastante visão E prejudicar bastante visão E ir pra casa E ir pra casa Eu tenho que estudar umas coisas ainda Aí o cara diz Ah você só estuda aí Vai estudar boy Pra tu ver como é que é Não tá nublado 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 Aí o cara diz Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde. Você coloca seis litros. Boa tarde. Boa tarde. Não precisa não Valeu, tchau Então, rapaziada Falei que o vídeo não ia ter cortes Mas, infelizmente, vou ter que dar um pequeno corte Aconteceu que eu tive que usar Senha de telefone, etc Abri o telefone e tal Tive que falar meu CPF pra menina Paciência, né? Mas, vai ser só isso mesmo Então, pra você que chegou até aqui Curtiu o vídeo Deixou legal Se não for inscrito, se inscreve Curte, comenta aí Deixa algum comentário aí Como é que eu me saí aí Nas coisas Se teve alguma informação de útil aqui Enquanto a gente tava Nesse marcha-marcha Da Twister É isso aí, rapaziada Valeu E até breve Tchau 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 E aí